Essa necessidade, ou seja, que é de comparar quanto é que você declarou no ano passado, quanto é que evoluiu o seu patrimônio. O tribunal nunca fez isso. Isso aí é, obviamente, é claro que não fez isso deliberadamente, porque não queria se incomodar com algo que é fundamental no judiciário, é fundamental na polícia, é fundamental onde você tem esse pessoal que é muito próximo do crime. Você precisa checar qual é a evolução patrimonial desses caras, deputado, vereador, esses caras têm que ser verificados, têm que ver qual é a evolução patrimonial, porque são muitos sujeitos, são vulneráveis. O Brasil é signatário de uma convenção internacional, convenção da ONU, e por ser signatário, ele se obriga a fazer o acompanhamento do que se chama de pessoas politicamente expostas. Está definido num relatado, obrigado a cumprir. Acompanhar a evolução patrimonial de pessoas politicamente expostas. Quem são pessoas politicamente expostas? Prefeitos, vereadores, deputados. Pois é, todos eles. Indivíduos que ocupam funções de responsabilidade na administração, secretários, secretários executivos de ministérios, secretarias estaduais, subprefeitos de uma cidade como São Paulo. É tudo gente que tem que ter o seu patrimônio acompanhado todos os anos. Por causa da exposição que ele tem à criminalidade. O assédio. Exatamente. Não é só o assédio, é poder de decidir. Se o sujeito tiver poder de decidir, sem que esse poder de decidir seja checado, seja controlado, ele usará, com grande probabilidade, usará esse poder em benefício próprio. É exatamente isso que eu estou querendo dizer. E eu vou dizer uma coisa, porque você vai concordar comigo, eu espero que você concorde comigo, após eu colocar essa explanação, e eu faço questão de voltar no assunto, para não ganhar de novo o apelido que eu ganhei há 15 anos atrás, quando eu dava aula, é que me chamaram de Alice no País das Maravilhas, professor Alice no País das Maravilhas. É o seguinte, Liliane, se a gente olhar para trás, um ídolo nacional, Ayrton Senna, não faz muito tempo. Você sabia que o Ayrton Senna não tinha e-mail, não tinha internet. Então, o acesso à informação, à tecnologia da informação, é outro mundo hoje, há não muito tempo atrás, se comparado for. E o que eu quero dizer é o seguinte, todo crime patrimonial tem um objetivo, que é de aferir a riqueza, e ele só se concretiza porque os meios de controle não são eficazes. E eu tenho certeza que a tecnologia, do jeito que ela vem avançando, do jeito que ela vem se demonstrando acessível, isso vai se tornar algo impossível de ser freado pela sociedade. Talvez eu não veja, o Cláudio não veja, meus filhos não vejam, mas a sociedade... Obrigada por me deixar ver, viu? É que você é bem mais nova que a gente, então talvez possa ser que isso aconteça. O que me deixa confortável em dizer isso, é que essa tecnologia, ela vai tornar a informação acessível, e isso é um freio natural da criminalidade. É a história de você iluminar a área para diminuir o risco de crime. Por quê? Porque a iluminação te dá o quê? Acesso visual àquilo. Se você tem os procedimentos, os processos claros e expostos à sociedade, fáceis de serem comprovadas a irregularidade, a ilicitude, o sujeito pensa duas, três, quatro vezes antes de cometer o ilícito. A comparação da evolução patrimonial do sujeito, se isso for feito de uma forma clara, o sujeito não vai cometer o crime por aí. Talvez ele pense e cometa o crime através de um outro meio, que demande muito esforço ou outra. É que os processos preventivos, como os processos tecnológicos, são processos preventivos. São preventivos, são processos preventivos. O que eles fazem é aumentar o risco. Então, se aumenta o risco, se reduz a incidência do fenômeno. Ele não é reduz a zero, mas se reduz a incidência, se reduz a porcentagem com que ocorre. Eles certamente são importantes. Agora, não colocar tantas fichas na evolução tecnológica deixa de lado uma porção de evoluções que a mente criminosa, chamemos assim, inventa exatamente para driblar a evolução tecnológica. Se isso não fosse assim, você teria soluções definitivas. Não ocorre assim. Você tem um aumento dos mecanismos de detecção para qualquer espécie de delito. Qualquer um mesmo. O direito de roubo de automóvel ou infrações de trânsito, até coisas mais complicadas como aquelas que envolvem corrupção. Sempre vai haver gente que procurará modos de se desviar e conseguirá. Então, o chegar a zero... Talvez eu tenha esse pensamento em função da idade, ser um pouco otimista, ser um pouco romântico. Agora, é evidente que a evolução tecnológica vem no sentido de melhorar esses mecanismos de controle. Porém, existem circunstâncias que não têm nada a ver com tecnologia e que estão muito favorecedoras de corrupção. Eu vou dar um exemplo que, no meu entender, no entender da transferência Brasil, é das causas de corrupção, hoje, a mais grave no Brasil. Que é a liberdade que os chefes de executivo têm de nomear pessoas para ocupar cargos na administração. O que o chefe de executivo faz com isso? Compra os partidos políticos da casa legislativa correspondente. Então, o prefeito, o governador, o presidente da República, todos, 100% deles, assim que são eleitos, reúne os partidos e compre esses partidos. Como? Vote comigo, não me fiscalize, não me chateie e, em troca, você fica com tais e tais pedaços da administração. Que pedaços? Uma inteira subprefeitura. E São Paulo, por exemplo, está na mão de partido político. O que o partido político quer com isso, por favor? Por que motivo que um partido político quer nominar uma secretaria de Estado, uma secretaria de municipal, um ministério, como a gente está vendo aí nos escândalos que surgem o tempo todo, ou os organismos municipais? Não tem nenhum motivo. Isso é uma usina de corrupção e destrói a eficiência da administração pública. Então, por que isso é possível? Porque a Constituição permite. Essa é uma alteração que deve ser feita na Constituição, urgentíssima. Porque ela, além de que ela gera corrupção, ela destrói a efetividade no legislativo. O legislativo brasileiro é inútil. Ele não tem função mais. Por causa dessa cooptação política que sofre. E de qual? É participante, evidentemente. Aí, Cláudio, recai sobre todos nós, cidadãos, a questão seguinte. O povo não sabe votar. Não. Ou o povo vota errado. O povo vota direitinho. O povo sabe perfeitamente bem o nome do prefeito, porque votou no prefeito, no governador, no presidente da República. Não tem nenhum problema. Qualquer pesquisa de boca de urna que se faça, verifica-se que as pessoas sabem muito bem por que estão votando no chefe do executivo. Pergunta em que vereador você votou, em que deputado federal, estadual ou senador. Então, essa fala já não vale mais. Ah, não vale. As pessoas não têm respeito pelo legislativo brasileiro com razão. O legislativo brasileiro, ele é abastardado cada vez mais. Ele cada vez mais é inútil. E as pessoas sabem disso. Elas não são idiotas. Elas sabem onde está o poder. Sabem que é ali que interessa. Que é o presidente, é o governador, é o prefeito. O negócio de parlamentar não tem importância. Não tem importância por quê? Porque os parlamentares não se dão importância. Porque eles, na estrutura, são. Os partidos políticos vendem o seu dever de fiscalizar o executivo em troca de cargos. É assim que funciona. Então, isso aí não tem absolutamente nada a ver com tecnologia. Eu só discordo desse ponto. Não acontece. Eu só discordo desse ponto, Cláudio. Sabe por quê? Na cidade de São Paulo, na cidade de Biriguiassu, no estado de São Paulo, no estado da Bahia, do Rio Grande do Sul e na história federal. Eu só discordo de um ponto. Vamos lá, Doutor, aqui. Nesse raciocínio todo, eu só discordo de um ponto, que é o seguinte. Toda essa cadeia, ela chega a uma ponta onde se consuma o fato. É assim que a gente fala no direito. Na consumação, eu tenho o fato e algo que liga a ação do sujeito que cometeu o crime ao evento. É o nexo de causalidade, tecnicamente falando. E isso acaba se operacionalizando na ponta. E se aquela ponta tiver as ferramentas tecnológicas, os mecanismos tecnológicos, talvez a gente tenha dificuldade de enxergar anos à frente. Mas pelo que o cláusulo do relatório, exige uma rede de proteção que inibe a ação do sujeito tecnológico chegar. Ah, certamente. Ela precisa, num dado momento, é a história de você ir lá e pegar o peixe. Em algum momento, você tem que ir pegar o dinheiro. Você vê, em todos os escândalos, o sujeito pega o dinheiro e enfia na cueca, enfia na bolsa, enfia no envelope. Ele consuma o crime, ele executa aquele crime e esse ato pode ser tecnologicamente rastreado. A evolução patrimonial, não apenas do indivíduo, mas dos seus parentes, da mulher, dos filhos, etc. Isso é muito importante. Porque você detecta com isso esses movimentos estranhos. Isso talvez possa nos soar impossível. Isso, por exemplo, não me parece absolutamente impossível. Isso é completamente impossível. Aliás, no Brasil, que é um país altamente bancarizado, quer dizer, as pessoas, as transações com bancos são muito frequentes e os bancos brasileiros têm os sistemas tecnológicos dos mais adiantados do mundo. É muito fácil fazer isso. O COAF faz isso. Com base... E você faz a análise de como? Com base de ferramenta tecnológica. Não são 200 milhões de pessoas que têm que ficar olhando. Você faz aquilo estatisticamente. Nós falamos das esferas de poder, não é? E tem um outro que trabalha também em prol da sociedade. Nós vamos falar da OAB, que é uma instituição. Nós podemos falar de outras tantas. Essas, de verdade, estão gessadas ou faltam a elas também mecanismos de chegar até a finalidade que é? Eu sou um sujeito extremamente romântico. Já mostrei aqui, eu sou otimista ao extremo. Não sou ingênuo e não tenho raciocínios poeris. De jeito nenhum. Mas eu acredito muito que a gente tem melhorado ao longo dos anos. Acho que o Brasil passa por um processo de maturidade. E a maturidade, ela só vem com o tempo e com o acesso às informações. É isso que permite a gente evoluir. Não vejo outra forma de se evoluir que não seja tendo acesso à informação, raciocinando e tendo intermediários dessas informações responsáveis e instituições fortes. As instituições, elas têm melhorado. Talvez não na velocidade que a gente gostaria que elas melhorassem. Mas eu acho que isso é uma realidade, Liliane. Eu acho que todas as instituições têm uma parcela fundamental na boa condução do país. Cláudio, está perdido? Não, claro que não. O homem tem, porque a gente não tem nem que falar de partido, mas é o homem. Porque é o homem que compõe o partido. Não, veja, são as instituições da sociedade. Instituições profissionais, instituições como a OAB, por exemplo. A OAB não é uma instituição, é uma instituição, é uma espécie de sindicato dos advogados. Presta serviços ao país, mas é o sindicato dos advogados. É isso que ela é. Nunca podemos esquecer disso. Como qualquer outra organização. Então vamos falar da imprensa. Qual o papel da imprensa hoje? As organizações, elas defendem interesses. É só por isso que uma organização existe. E isso não é criticável. Não é ruim você defender o interesse. Tem que saber qual é o interesse. Você tem que conhecer. Agora, é assim que funciona mesmo. Você tem instituições que são muito atuantes. Tem outras instituições que só são atuantes sob o ponto de vista da defesa dos interesses corporativos. Como é? A gente tem visto nesse exemplo aí do judiciário. Essas associações de juízes só servem para puxar a brasa para a sua sardinha e para nada mais. Só isso. Para que é isso que serve. Nós temos que dar aqui também um espaço à Eliana Calmon, a juíza Eliana Calmon. Ela faz parte de uma instituição pública que nos últimos anos foi responsável por importantes progressos no judiciário brasileiro, que é uma das instituições mais opacas que existem no país. A mais opaca de todas é o Ministério Público, não é o Judiciário. Aliás, e a imprensa brasileira deve pegar o abridor de lata e ficar em cima do Ministério Público, porque não há nada mais opaco do que o Ministério Público. Mas isso aí é assunto para outro programa. De toda maneira. Então, as instituições da sociedade, que são de muitos tipos, elas são fundamentais para fazer a pressão para que o Estado mude. Sem essas instituições, o Estado não vai mudar. Porque tudo ocorre no plano político e no plano político, o político só funciona com a faca no pescoço. Você põe a faca no pescoço do político e ele funciona. Assim, na base da boa vontade, não existe. Ô, doutor Alexandre, aqui. Mas eu concordo. É mais ou menos assim. O ser humano, infelizmente, ele não usa a cabeça dele para o bem. Eu vou plagiar que o meu avô, que brincava, dizendo o seguinte, é uma frase boba. Diz que se o malandro soubesse que ser honesto é vantajoso, era honesto só de malandragem. Essa é uma verdade. Eu fico impressionado. Se as pessoas soubessem que você, para ter um bem melhor, se você quiser, o ápice do egoísmo é se associar e cuidar dos outros, porque você vai ter uma vida melhor. Se eu tratar mal o próximo, eu vou ter isso de volta para mim em algo muito próximo. Se você pensar filosoficamente, um filósofo que é muito pouco citado por problemas religiosos e espirituais, é Jesus Cristo, que é tido como um filósofo menor. A base da filosofia cristã é amor. Você ama o próximo como a ti mesmo. É complicadíssimo isso. Eu amar alguém a tal ponto de fazer para ele tudo o que eu gostaria de fazer para mim. Se a gente pensar em termos de sociedade, você se reunir para buscar algo, você criar uma instituição, você criar... Eu tenho que parabenizar o Cláudio pelo...